Atenção, atenção, tripulação, sejam bem-vindos ao Frizeiro da Revoada Preparem seu próprio óculos de sol, que a previsão é a gente muito ousa Mastersoft, Sinop, Mato Grosso Aproveitem a viagem, só tomem cuidado com o tubarão Dope no Atlântico de Bátio, pra pescar piranha O sol tem que ser forte, as nós tem a mãe Hoje é só Juliette e Arte Final de semana, começa em Brasília, termina em Angra Descontrole no drink, MD, rosa e open bar Aqui não tem wi-fi, mas nós vamos navegar O Aquaman tá diferente, perdeu a postura De lança na mão e peça na cintura Não pula não, que se mata em tubarão É a abertada a ceia, bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Nós sete o cheiro de longe, se tá na maldade ou não É doce, marola e suor, a bela tentando em slow Brincando por cima da dó, a filha da puta da show Nós não pede o chute no gol, a garrafa de whisky secou Revoada, pinta de novo com o sócio da rua que patrocinou Tô vivendo num mundo aquático, ver maldade em nós é telepático Quer problema, nós é problemático, sem caô pra quem quer ser simpático Vi o tempo fechado e vi colorir, vi os golpe caindo no golpe feio É que o mundo é o dono do tempo, fi, nós é filho do dono do mundo, eu sei Favelando e andando em cinquenta pés, mas meus pés calejado é de luta É que nós não abaixa esses decibéis, e tem três puta na garupa E o jet ski rocando alto, tá tipo robô Tem macerate, Porsche, azul, bebê, ninguém roubou Legend Frequence Mix Não pula não, que se mata em tubarão E a abertada ceia bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Nós sente o cheiro de loja e se tá na maldade ou não A maldade dentro do meu copo, tô falando que eu ganhei na loto Nosso som é tipo terremoto, coleção de ferrado e de moto As donas tão perdendo a linha, tem meu fogo dentro da calcinha Nem conheço, mas já quer ser minha, no jet tubarão em Hungria Tô vivendo, imagina, não sabe, o terço do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília o tubarão é rei Ô, pela andar da carruagem, não vai ter jeito não O Zé calcado vai morrer do coração Ô, pela andar da carruagem, não vai ter jeito não O Zé calcado vai morrer do coração Dropei no Atlântico de bate, ó Pra pescar piranha O azul tem que ser forte Mas nós tem amanhã, hoje é só Juliette Chart Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Não pula não, que se mata em tubarão É a abertada a ceia, bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Nós sente o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Master Som Aqui seu som toca Dizem que agora mudou Que é outro mundo e mudou Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem Eu sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la Mas almeja tê-la Exibe esse batom, vem cá Deixa eu ver Legend Frequence Mix Ela namora a lucidez e mais uma vez Tá louca na rua, tá solta na rua e sem nome Sem endereço, sem telefone, sem sonho Sem compromisso e amanhã é mais um dia de combo Tudo mudou, ela disse que coração não tem dono E te deixa triste, é preciso bem mais que abandono Porque agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, o sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la Mas almeja tê-la Oh, no celular retocando o batom Vendo mensagens que acabou de ler Oh, pegou o uísque e foi sem direção Com aquele jeito que ela sabe ter E prefere ficar só Mas não sem ninguém Disse que o amor já foi melhor Hoje melhor viver bem Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, o sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la Mas almeja tê-la Agora ela tem alma de pipa voada Lembrou? Master Som Aqui seu som toca Me tirou só porque meu carro afona O assoalho tem buraco onde entra a água da chuva A porta faz mais barulho do que o meu som E aquela fumaça preta diz que o motor não tá bom Se eu tô de chevette E não de sonata Quanto de CG ao invés da mil cilindradas Tô que importa se minha nave é mais humilde que tá aqui Final de semana é comigo que elas vão ir Meu carro velho faz sucesso 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 O carro é velho e o branco cheira a combustível Altamente inflamável, taxa de alto Chapa álcool feito louco, um litro uma milha E quando o motor esfria demora Pra dar partida mesmo assim me satisfaz Me leva onde eu quero Despertador de ciúmes Relacionamento sério estilo baixo Com raiva fixo na mão na curta Perfeito pra arrumar conflito E atrai multa Playboy me tira Mas eu que tô no lucro E a dona no carona é meu único luxo Vou passar na sua rua E o cheiro de fumaça vai invadir Mas se eu parar na sua porta as dona vão subir Retirou só porque meu carro apurra na rua Olha o tem buraco onde entra a água da chuva A porta faz mais barulho do que o meu som E aquela fumaça vai invadir Frequência mix Eu tô de chevette e não de som nada Corto de CG ao invés da mil cilindradas Pouco importa se minha nave é a mais humilde que tá aqui Se no final de semana é comigo que elas vão ir Presta um pouco que eu só vou dar um tranco no carro O alternador estrago e a bateria foi pro saco no fim do mês Vou levar pro eletricista ver Mas fica calma que isso não vai estragar o rolê No porta-malas tá o tesouro da relíquia Do lado das ferramentas que mantém a nave viva Um par de alto-falantes que é mais caro que o veículo E o jogo de corneta próprio pra sangrar o ouvido De rolê na madruga dando um corte na favela Graduado na rua, desconcerta, nós acelera Me enche de orgulho essa nave que me encanta e que Pode ser velha, mas a briga é o coração das patrices Me tirou só porque meu carro afirou na rua